Não há outra opção Pra essa dor que dilacera o coração Talvez você já perdeu a vontade de viver Diz que o seu destino é sofrer Não consegue nem chorar Pois não há lágrimas pra derramar A realidade quer esquecer Desistiu de lutar Acha que melhor é morrer Talvez você já ouviu falar E existe alguém que pode te ajudar Ou você nunca escutou Mas quero lhe dizer Que existe um salvador Ele não quer te ver assim Na sua dor quer por um fim Pois ele tem todo poder Jesus vai dar ação ao seu viver Não há outra opção Pra essa dor que dilacera o coração Talvez você já perdeu a vontade de viver Diz que o seu destino é sofrer Não consegue nem chorar Pois não há lágrimas pra derramar A realidade quer esquecer Desistiu de lutar Desistiu de lutar Acha que melhor é morrer Talvez você já ouviu falar Que existe alguém que pode te ajudar Ou você nunca escutou Mas quero lhe dizer Que existe um salvador Ele não quer te ver assim Na sua dor quer por um fim Pois ele tem todo poder Jesus vai dar ação ao seu viver Talvez você já ouviu falar Que existe alguém que pode te ajudar Ou você nunca escutou Mas quero lhe dizer Que existe um salvador Ele não quer te ver assim Na sua dor quer por um fim Pois ele tem todo poder Jesus vai dar ação ao seu viver Ai, 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 ai Vai dar razão ao seu viver